O GAAC, o Grupo de Assistência à Criança com Câncer de São José, corre o risco de fechar as portas. Este é o hospital referência na região para o tratamento do câncer em crianças e adolescentes. Desde 2008, pacientes do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira encontram aqui a tecnologia e, principalmente, o carinho necessário para vencer a doença. Além da equipe multidisciplinar, que inclui médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros profissionais, 120 voluntários trabalham exclusivamente na humanização do atendimento. Hoje, a unidade em São José dos Campos é a única voltada ao público infanto-juvenil a oferecer recursos de alta complexidade totalmente de graça. Júlia, de apenas 3 anos, veio de Campos do Jordão com diagnóstico de leucemia. Oito meses depois, a mãe comemora o desaparecimento do câncer. Se não fosse o GAAC, a gente não teria condição. Aqui a gente é bem atendida, sabe? A Júlia, nossa, muito bem atendida aqui. Então, o pessoal tem que ajudar mesmo, porque, nossa, muito bom. O hospital, que conta com 29 leitos e 5 UTIs, é mantido pelo GAAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer. No ano passado, o número de internações e procedimentos ambulatoriais pelo Sistema Único de Saúde cresceu 94%. Atualmente, 500 pessoas são atendidas e a demanda não para de crescer. Por mês, chegam cerca de 30 casos suspeitos. Em 2012, foram 180 novos pacientes. O problema é que o dinheiro repassado pelo SUS cobre apenas 30% das despesas do tratamento. Aqui no setor de internação, por exemplo, cada paciente custa por dia cerca de 500 reais. E o Ministério da Saúde repassa só 122. No ano passado, o déficit do hospital chegou a 800 mil reais. A presidente do GAAC conta que a situação se agravou depois que o governo de São Paulo atrasou a verba compensatória, que ajudava a diminuir essa diferença. O ano passado, nós ficamos 10 meses sem essa complementação. Então, isso vai gerando uma bola de neve, porque todo mês o hospital vai deficitar. Para equilibrar as finanças, o GAAC lançou uma campanha de solidariedade. As doações a partir de 15 reais podem ser feitas pela internet por cartão de crédito ou boleto bancário. Foi a maneira encontrada para evitar o fechamento do hospital. É muito importante a mobilização, tanto da comunidade quanto do poder público, para que a gente reverta essa situação e para que os atendimentos no hospital não entrem em colapso. A gente nem quer pensar nessa possibilidade, né? A gente vai fazer todo o possível para que isso não aconteça. Primeiro lugar é que se não houver realmente alguma ação efetiva a curto prazo, a gente deixa de atender os pacientes que são novos e vão sendo encaminhados. Quer dizer, você cria a famosa fila de espera. Hoje nós não temos filas de espera, né? E a gente também não quer criar isso. Então, o que vai acontecer é que esses pacientes vão acabar sendo transferidos para São Paulo, ou para Campinas, para outros serviços habilitados, né? E aí, se realmente a coisa perdurar, corre o risco de a gente ter que encerrar as atividades. E isso é o que a gente quer evitar a todo custo. As mães já se mobilizaram. Eles atendem várias crianças, adolescentes, como o meu filho. E aqui eles não têm o que reclamar, têm de tudo. Um hospital não deixa a desejar para outro tipo de hospital particular nada. E nós do SUS, né? Que nós somos do SUS, bem tratado do mesmo jeito, como se fosse do particular. Se você puder ajudar, é só entrar no site da entidade que está aí no seu vídeo e clicar na opção doação. E após uma reunião realizada ontem em Brasília e que reuniu representantes do Denatran e do Sindicato dos Motoboys e Motofritistas, ficou definido que já está em vigor a nova fiscalização punitiva e a regulamentação da profissão. Segundo o presidente do Sindicato dos Profissionais aqui do Vale do Paraíba, o Benedito Carlos dos Santos, será enviado agora um ofício ao governo do estado, com orientações aos motofritistas e motoboys e com o pedido de manutenção dos postos de trabalho, já que a categoria teme o desemprego em razão da linha mais rígida. A preocupação na região é que a maior parte dos 60 mil profissionais não está em dia com a nova lei. O Denatran afirmou também que campanhas educativas e informativas deverão ser feitas para a orientação dos profissionais. Entre os itens obrigatórios para esses condutores estão a antena corta-pipa e o protetor de pernas. O curso obrigatório com essas orientações é oferecido nas unidades SESC Senat, na região. Tem 30 horas e custa em torno de R$ 170,00. No próximo bloco aqui do Banho de Cidade, mais notícias da região 1 e 6.